Aqui eu já lavei o meu vidro, meu pote, então eu vou passar um álcool para limpar direitinho por fora, porque às vezes fica alguma sujeirinha, a própria digital já fica toda suja, então tem que estar bem limpinho para passar o primer. Então aqui eu limpei bem o vidro, a tampa, eu vou pintar a tampa também, para pintar essa tampa, passar o primer aqui, eu vou pegar uma lixa 220, pode ser a lixa d'água ou lixa seca, e vou dar uma leve lixadinha nessa tampa, porque ela vem bem brilhante e para aderir melhor o primer, eu vou lixar ela. Agora, aqui onde fica a tampa, eu não preciso pintar, se for um pote que você vai usar no dia a dia, então é melhor não pintar onde essa tampa, ela enrosca aqui, porque com abre e fecha, vai sair essa tinta. Esse aqui, eu vou passar uma fita crepe, nesse lugar que eu não quero pintar. Então, aqui eu passei a fita crepe, mas mesmo se vazar um pouquinho de primer, depois pode dar uma limpada aqui, nesse local, tá? Agora, eu vou passar o primer, eu balanço bem aqui para misturar esse primer, eu não vou diluir ele em água, do jeito que ele está aqui, eu vou usar. Eu vou colocar no recipiente, vou usar o pincel chato de pelo macio, se quiser usar o rolinho pode, ou então um pedaço de espuma, só que quando usa o rolinho, eu acho que ele pega muita tinta, ele desperdiça um pouco de primer. Então, eu uso o pincel e o rolinho. Eu começo pelo fundo do pote, eu começo passando aqui bastante, é uma camada bem generosa, e com o rolinho, eu vou alisando de leve essas pinceladas, bem de leve. Então, eu vou passando, ele seca bem rápido, então eu vou fazendo isso aos poucos. Passei, pego o rolinho, tirando a marca das pinceladas. Pode ser usado também o primer spray, mas ele vem cinza, então quando você olha dentro do pote, se for um pote que vai ser usado, às vezes não fica muito legal ver a cor cinza assim por dentro, né? De repente, o branco fica uma coisa mais limpa. Aqui eu terminei de passar o primer, eu vou deixar secar e passar uma segunda camada, para garantir. Então, eu vou passar essa segunda camada e vou deixar secar. Agora, eu vou passar a primer na tampa. A mesma coisa que eu fiz no vidro, eu faço na tampa. Passei o primer, eu venho com o rolinho e dou uma alisadinha aqui. E depois, eu passo nessa bordinha aqui, ó. Por dentro. Se eu for pintar com tinta spray, na hora de pintar com tinta spray, para não sujar lá dentro, eu tenho que empapelar, colocar a fita, para pintar com spray da tampa em cima e aqui nessa bordinha. Ou então, você pode pintar com uma outra cor de tinta. Nesse caso aqui, eu vou pintar com uma outra cor de tinta. Eu vou pintar com latex mesmo. Aqui na minha cidade, como faz muito calor, então a secagem aqui é rápida. Então, mais ou menos uma hora, eu já passo a segunda demão. Agora, para começar a passar a tinta, eu espero de um dia para o outro. Como eu costumo fazer muitos potes, então eu já preparo todos e deixo secando para o outro dia começar a pintar. O pote já está preparado e até a próxima aula.